Pessoal, Marlos, olha o prefeito aqui fazendo a média, olha o prefeito aqui fazendo a média. Por que você não vem? Por que? Você vai trabalhar? Você vai trabalhar? O Chico tá filmando pra quê? Vou filmar agora. Apaga aqui. Apaga. Apaga. Apaga o que ele pode. A imagem. A imagem é fazer isso. Se o senhor tiver que falar, eu teria que apagar. Você não pode. Você não pode. Você não pode. Você não vai melhor. Você não vai melhor. Você não vai melhor.